O esquerdo adianta, mas o Bidu e o Rafael... Bola levantada, atenção, perdeu! Rafael solta pro Bidu, o Bidu virou ponta, cruzou, passa na boca do gol! Tá aí, ó. Bola invertida, boa bola, boa bola pro Rafael, cruzou, mas... De lateral ele vai pra ponta, vai pra meia ponta. Acelera, agora desce o Rafael Santos, cruza, segunda trave, direto pra fora. Se os dirigentes vão entender, uma outra questão, mas é o método dele. Ele é o terra mesmo, o esquema interna muito de acordo com o adversário e de acordo com o estado físico. Rafael Santos, cutuca na ponta, marcação forte do Yuri, bola tocada atrás, Rafael Santos, cruzou, atenção, Bidu, empetecou! Broque pro Rafael Santos, ele limpa a jogada. João Paulo, Rafael Santos, pedalou, levantou a cabeça, cruzou com desvio, na trave! Bom passe até o Rafael Santos, ele não cruza, preferiu limpar, agora sim, levantou, sai de soco. No campeonato estadual pra voltar a elite, Rafael Santos cruzou, bola na boca do gol, passa... Carrega com liberdade, solta na ponta pro Rafael Santos, pedalou, se reequilibrou, traz pra canhota, cruza com desvio, é esse... Muito bem feita, mas eu acho que você matou a charada, porque a bola foi direto pro gol. Gol! Bola na ponta, Rafael toca de cabeça, Daniel... Bola bem tocada do Daniel pro Rafael, Rafael com a canhota, cruzou, por baixo, tira a defesa... É a produção do Bidu pelo lado esquerdo, vamos ver se o menino funciona. Rafael Santos toca no meio... Broque, de primeira, Daniel Júnior pro Rafael Santos, vai a linha de fundo, com a canhota... Na meia, levantou a cabeça, cutucou, Rafael Santos dominou mal, perdeu tempo na jogada, e perdeu a posse da... João Paulo toca muito forte, Rafael Santos tem que se desdobrar, alcançou, cruzou o Edu, passa... Ele pro cruzamento, com a canhota, tá aí o lateral, bateu forte na segunda trave, o toque do Broque... Espa! Tchau! 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 Tchau!